Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil aqui do canal Moda by Nil e hoje é mais um vídeo de espanhol para iniciantes. Eu com a Janaína Porferro, vou deixar o canal dela aqui linkado, aqui no box de informações, e resolvemos fazer alguns vídeos com o idioma do país que a gente mora, né? Eu aqui da Argentina, que é o espanhol, e ela lá da Itália. Então depois passa lá no canal dela, que ela também fez essas palavrinhas, essas dicas de palavras em italiano e eu em espanhol. Hoje vamos fazer vestuário, então todas as peças de roupa, camisa, blusa, vestido, como se chama em espanhol, e ela lá vai fazer em italiano. Então eu anotei aqui no papelzinho algumas coisas, se vocês têm dúvidas ou curiosidade de outra palavra. Isso serve, gente, também porque às vezes eu, quando estou fazendo o vídeo aqui, por isso que o outro foi o ateliê, então coisas do ateliê, e esse é de roupa que tem a ver com o canal também, porque às vezes eu estou fazendo o vídeo e falo o nome da roupa, o nome da peça da roupa em espanhol, sem querer. Então vocês já vão sabendo aí, e matando a curiosidade, se vim aqui também para comprar roupa ou comprar tecido, já vai ter várias dicas do idioma espanhol, e no canal lá da Janaína é de italiano, tá bom? Então vamos começar. Vestido. Como se chama vestido? Vou deixar aqui anotado a palavra em espanhol, talvez em português, em espanhol ou só em espanhol. Vestido, aqui também se chama vestido. Se escreve igual, só que o V, aqui se chama como se fosse B, então é vestido. Ou se é um vestido bem de verão, assim, com alcinha fininha, aqui se chama soleiro ou solerito. É saia, sabe? Uma saiazinha normal, aqui se chama falda ou pojeira, mas se chama falda. E se é uma mini saia, é uma mini falda. Blusa, né? Uma blusinha, aqui também é a mesma coisa, só que não fala blusa, fala blusa, blusa ou blusita. Camisa masculina ou feminina, também se chama camisa. Jaqueta, como a jaqueta jeans ou a jaquetinha, aqui se chama chaqueta, com CH. E o CH aqui se chama cha, chaqueta. Sobretudo, sabe? Um sobretudo, esse bem que cobre tudo mesmo, aqui se chama sobretudo ou tapado. Abrigo também se chama, mas sobretudo, aqui é sobretudo ou tapado. Shorts, aqui também se chama shorts ou pantalão corto. E calça comprida se chama pantalão largo. Pantalão largo para calça e pantalão corto para short ou bermuda. Bermuda também se chama bermuda. Meias, aqui se chama médias. Isso, gente, eu tô falando aqui na Argentina, porque na Espanha e outros países tem outros nomes para essas coisas. Algumas coisas é o mesmo nome, outras é diferente. Eu acho que meias aqui é médias, e lá na Espanha eu acho que é... Não lembro. Eu lembro que minhas sobrinhas, né, as sobrinhas do meu marido que moram na Espanha, falam outro nome, falam diferente. Se eu me lembrar, vou colocar aqui escrito como é na Espanha, média. Blazer é blazer, igual cueca. Aqui se chama calisson cijo. E calcinha se chama bombacha. E eu sei que na Espanha calcinha se chama bragas ou braguetas. Botas, né, o sapato botas, aqui também se chama botas. Botas, aqui o ó e o é são mais fechadinhos, se fala. Eu lá falo, eu ainda que sou baiana, falo botas, bem o ó. E aqui fala botas, botas. E tênis, aqui se chama sapatijas. Assim, bem diferente. Sapatijas. E chinelo, sabe, havaiana, chinelinho assim? Sandália, né, que eu chamo lá no Bahia, eu chamo sandália, mas tem gente que chama chinelo. Aqui se chama chancletas ou orrotas. Mas se chama orrotas. É vestido de noiva, é quase igual também, é vestido de nobias. Vestido de nobia. E meia calça, aquela bem elasticadinha, qualquer coisa desfia. Aqui se chama medibachas. Meia calças, medibachas. E regata, blusinha regata, sabe que é bem mais fininha? Não de alcinha, mas sem manga, assim, tipo regatinha. Aqui se chama, aqui na Argentina pelo menos, se chama musculosa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É mais um vídeo do idioma espanhol, que são palavrinhas soltas. Se vocês querem saber outra área, como vir aqui passear, o que falar, o que pedir informação na rua, comenta aqui embaixo. Ou se querem saber coisas da cozinha, do quarto, do banheiro, cada coisa como se chama, eu posso mostrar. Eu vou na minha cozinha, vou mostrando os utensílios, as panelas, a jarra, a copo, tudo. E digo torneira, tudo. E digo como se chama espanhol, tá bom? Se vocês quiserem, avisa aqui que aí eu continuo com esses vídeos do idioma espanhol, tá bom? Então, lembrando que eu não sou professora de espanhol e eu não sei, assim, o espanhol 100%. Eu tô passando o tanto que palavrinhas, algumas frases, pra que vocês entendam. E saiba mais porque vai ajudar um pouquinho aqui no vídeo. Porque como eu moro aqui, eu às vezes me confundo e falo palavras em espanhol sem querer. Às vezes eu tento editar e tiro e tem umas que não dá pra editar e vai mesmo com a palavrinha em espanhol. Mas aí vocês já ficam sabendo e como curiosidade também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo. Se inscreva no canal, por favor. E até o próximo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.